Que gostoso foi esse programa, não foi, gente? Falamos aí sobre casa, sobre decoração, sobre ambiente, não é? E eu quero deixar uma reflexão final para você, mulher. Você sabia que você, mulher, você tem o dom, você tem o poder de trazer aí uma harmonia para a sua casa? Assim como você tem esse poder de harmonizar a sua casa, tanto em ambientes, em móveis, você também tem o dom e o poder de trazer uma harmonia, uma atmosfera, um clima de paz ou um clima também de briga e de tensão, sabia disso? Observe aí, o dia que você está mais tranquila, mais feliz, certamente aí as pessoas da sua casa também vão ficar mais tranquilas, vão ficar mais em paz. Ou, se elas estão estressadas e tensas, se você está em um dia bom, se você está sabendo gerenciar suas emoções, você certamente vai conseguir apaziguar a sua casa, apaziguar os seus filhos, aquietar o coração do seu marido, que às vezes chega tenso, preocupado em casa, não é? Se você for uma mulher que sabe gerenciar, controlar as suas emoções, você vai ser essa mulher que vai trazer paz para a sua casa. Você é aquela mulher que quando o seu esposo chegar, você vai dar um abraço, vai falar para ele que você está ali com ele, mas se você for uma mulher nervosa, briguenta, que reclama de tudo, que só vê defeito em tudo, infelizmente você vai trazer também esse ambiente para a sua casa. Sua casa vai ser uma casa agitada, tensa, né? Sabia disso? Então, aprenda a se olhar, aprenda a gerenciar suas emoções. Hoje estamos terminando o dia, para e pensa, como é que foi o meu dia? Como é que eu estou hoje? O que me deixou feliz? O que me deixou triste nesse dia? Para um pouquinho para você pensar, porque se você for dormir agora com a tensão aí toda do dia, seu sono não vai ser um sono reparador. Então, que você respire fundo, que você tome um banho quente, relaxante, que você faça sua oração, que você observe as coisas boas do dia de hoje, exercite a gratidão, seja grata, porque certamente o seu sono, a sua semana, os seus dias, a sua casa, será de muito mais paz e muito mais alegria. Tá certo? E agora eu quero agradecer os nossos parceiros, nossos parceiros queridos, que acreditam, que confiam neste programa, estão passando aqui o contato de cada um, da caça que me veste, lá do salão, também que cuida de mim, de quem faz as minhas unhas lindas, a minha maquiagem, de quem montou esse cenário lindo também aqui, nossos parceiros queridos, que eu oro para que Deus abençoe e prospere-os a cada dia mais, e que você vá lá conferir o Instagram deles, são pessoas realmente abençoadas e abençoadoras, tá certo? E eu aguardo você aqui no programa Em Família, porque você faz parte dessa família aqui, tá certo? De segunda a sexta-feira, 8 horas da noite, aqui na TV Gazeta. E esse programa só faz sentido se você estiver aqui comigo, tá bom? E se você quer deixar a sua dica, a sua participação, me contar o que você está achando desse programa, me envia sua mensagem lá no meu Instagram, Aline Barcelos Psicóloga, Vem aqui, vai lá conversar comigo, ou também no WhatsApp do nosso programa que está passando aqui, tá bom? Eu aguardo você, obrigada pela sua companhia, tenha uma noite abençoada, um beijo no seu coração e até mais! Tchau, 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 tchau!